Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Lagoa TV reproduz o sempre afiado comentário do jornalista Paulo Henrique Amorim. Gebran, desembagrinho do TRF4, amigão do Moro e da mulher do Moro, confessou à Veja que rasgou a lei para manter o Lula preso. O Lula Silva tinha ciência que, apesar da aquisição inicial da unidade, tinha reservado para si a unidade triplex. Isso depois de o desembargador Favreto, que agia de acordo com a lei, mandar soltar o Lula. O delegado-geral da Polícia Dita Federal disse ao Estadão que manteve o Lula preso depois que o Favreto mandou soltar, porque o desembagrão de Porto Alegre, o Thompson, mandou manter o Lula na cadeia. E quem disse que o desembagrão Thompson manda na Polícia Federal? Não manda. Ele, o desembagrão Thompson, e o desembagrinho Gebran rasgaram a lei. E o que vai acontecer com eles? Nada. 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 Gebran e Thompson, talvez, 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 venham a ser julgados por um suposto Conselho Nacional da Justiça, quá, quá, quá. Declaro abertos os trabalhos dessa sessão plenária. O Conselho Nacional da Justiça, quá, 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 é um convescote de juízes para passar a mão na cabeça. O Conselho Nacional da Justiça, quá, 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 jamais puniu o ministrário Gilmar Mendes, embora, na cara de todo mundo, ele explore uma atividade comercial, privada. O que é contra a suposta ética dos magistrados. Ele explora a educação privada. Isso é contra o Código de Ética dos supostos juízes. O que acontece com o ministrário? Nada. Como nada acontecerá com Gebran e Thompson. Porque esse conselho não é da justiça. É da compinchagem. Ele só será da justiça quando a canoa virar e o povo, os representantes do povo, entrarem lá dentro. E aí nem o Moro se salvará. A Código de Ética dos supostos juízes para passar a mão na cabeça. A Código de Ética dos espostos juízes para passar a mão na cabeça. A Código de Ética dos supostos juízes.